É real? Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo no nosso canal E dessa vez estamos no... Como que é o nome? Gladiator Legend Pela primeira... Vez Por que? Vez Não é não, é a segunda Belezinha, vamos primeiro... Fez voo? Não, mamãe, é a cadeira Ah tá, desculpa, desculpa galera Foi um barulhão aqui Ai que tonto, mano, eu não posso fazer nada A galera que lhe acha que eu tô peidando Não falo não Tá, vamos ver como é que funciona Deixa eu aumentar um pouco o somzinho 5X É Raxal É Raxal Hoje videozinho na Raxal Galera, já deixa aquele likezão É só clicar aí nesse joinha Tamo nice, tamo together Quem sou eu? Aquele que é você E quem é aquele que é você? 10X Ah, interessante, Bianca V ou VS, multiplica É... Multi... É parece o... Wild West Wild West 2 É Porque ele vira aleatório, você vê Não é todos que viram Sim, 2 mais 2, quanto que é? 18 Não é, só vira quando conecta, né, o Jeca É porque não conectou Ah, é verdade, Jeca Ó, agora vai conectar, ó Jecada 100X Nem sei o que dá, né Gostei, amor Interessante isso aqui, ó Tá, vamos direto pra brincadeira, então Tem um de 60 E tem um do cachorro Eu vou pegar um de 120 desse aqui E depois, né, pego o mais baixo do cachorro Bora Beleza Bônusinho adquirido Letty Knight, Letty Two Vem aqui, assaltou Beleza Peidinho Ah, soltei Ah, reseta, reseta Uh, que susto Vai Ah Esse é pique Fortunitri Você tem que pegar muito no multiplicador, né Tá tudo com um X, tá Uma, uma, bosta 20X Boa Pegamos 20X Caraca, que da hora Mas tem que continuar vindo alto 3X Pegou um X Um X com um X não dá nada Ah, deveria aumentar mais um X É, verdade Também acho Ah, não Não vai acabar aqui a pouco Não, 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 não Que isso Que isso Não sei 4X Ufa, Bianca Na última Acho que 0x vezes 4 Pena que tá 1X Vem 3X Que doré Mas tá pouco, tá Eu acho que tem que vir Boa Nossa Olha o tanto que veio 2X, pega Sempre maior Boa 15X Boa 20X 40X Que? Que? Ah, não aumenta Ele só fica com maior O que aumenta é o redondo Como assim? Ele só pega o maior Ele só vai ficar com maior que vim Não vai vir maior Acabou Entendeu ou não? Não Se tem 20X aqui embaixo 20X Não vai mudar Porque ele vai ficar só o maior ali Ele tem que vir acima de 20X Nossa, tá ruim demais Não gostei Vamos pro outro Nossa, que ruim Pega isso aí de... Não, de 240 Tem que deixar a banca pra lá Let it go Let it go Let it go Beleza O que é isso aqui? Nossa, que negócio Ah, acho que tem que resetar pra soltar as correntes Tem que vir o verso Veio 2, 3 Foi bom, acho, Bianca 2X 200X Pegou bosta que pega Caraca, mano 200X Mas o que que conecta? Tipo, veio Ah, vai lá pra cima, mano Eu ia pegar 200X Boa Ah, eu lembro 10X Pegou Tem que vir o boss, Bianca Vamos ver se vai aumentar pra 12 Esse aumenta pra 12 Já é melhor Tem que vir o boss, Bianca Mas é porque foi maior também Então a gente não sabe 5X? Pegou 1X 1X não deve aumentar Aumenta Aumenta Legal Bianca, tem que vir o boss pra liberar Ah, não Tem que vir na terceira ali, ó Não veio nenhum Vem, vem, vem Libera aqui, por favor, cara Veio Veio o boss ali, ó O boss multiplica alguma coisa Eu lembro que é bom Eu só não lembro o que que é Pegamos 10X Tem que vir o boss com multiplicador bom, Bianca 3, 3, 3 Pegou 2 Ah Vez 2, vez 10 Da hora Da hora Só que tem que vir mais Não pode parar Reseta, 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 reseta Boa Só que não tem o que multiplicar, né Então ele só resetou Boa Agora a Franca tá muito bom Manda multiplicador alto 5X 5X Vai mandar mó alto agora Ah, tá Não foi tão alto Senão nem ia ficar triste Não, né Fica feliz da mesma forma Ai, vamos Com a reseta Reseta, reseta Boa Alto, alto, alto 75X Ah Ah Ah, vem sim Ah, vem Tem que vir mesmo Pensa vir em 75X com o multiplicador do boss Você não forra não, você brilha Acabou? Ai Foi péssimo Foi da hora, velho, esse daí Devolveu nem metade Vamos pegar mais um? Vamos Mais maior ou do mesmo tamanho? Não, pega de 480 Quebrando, galera Bianca das quebras Por favor Você gostou, né? Gostei Pra caramba Achei super legal, galera Não tá mandando nada Mas ele Ah Ah Nossa, mano Pelo amor de Deus, cara Faz isso comigo, não 4X Boa 100X 3X Tá, tá pegando de maior Pelo menos Esses dois pegou Vai lá das esquerdas agora Boa 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 Manda altão 3X Boa Tá pegando só os maiores Tô gostando Pode ver Não fica falando muito Senão a gente vai parar Beleza 5X, boa 25 25 Falei, tá pegando os maiores Beleza, mas a gente precisa de muito mais Porque a gente fez 50X e deu ruim Não foi bom Não, a gente precisa liberar aquela corrente ali, ó É, pra vir os boss Agora eu vi o menor 20 20X Perdeu 20 Só pra falar, tá vendo? Desicou Eu falei que você ia zicar Desculpa, chefe Eu falei? Não, tem que liberar ali Na segunda Segundinha, segundinha Reseta, reseta Segunda, segunda Por favor, reseta Vá te lascar pra longe daqui Vai dar vontade até de pegar a mãe Mas boa, não Ó Paulão Paulão Matou o bônus do cachote Por favor É verdade Porque ficou resetando Sim Reseta, reseta Bonito, bonito Cheiroso Quem é Paulão Tá chegando aqui? Tá chegando aqui de novo Vem, vem Vem, veio Pegou Boa Pegamos o cachote Aqui galera É tipo o Fortune 3 também Tem que ir resetando Tem que vir caixinha na terceira agora Caixinha, caixinha, caixinha Caixinha, caixinha, caixinha É bom quando vem uma do lado do outro também É Nossa, reseta Boa Boa Só não pode ficar vindo muito longe Porque não vai fazer o ligamento Exatamente Aí tá difícil essa última É, essas caixas aqui não tá muito legal Na verdade ela não tá bem posicionada Nenhuma Nenhuma, nenhuma Tá tudo meio ruim Porque tá uma pra um canto Tá pro outro Vai, vai, vai Vem no comecinho mais uma Vai te lascar pra longe de mim, cara Foi ruim demais Ficou muito demais Vou tentar pegar mais uma, amor Diminui agora Diminui? Já que na alta É, já que na alta não deu certo Ou talvez não vai Mas na verdade não é alta isso aqui, tá É bom Ó, vamos ver Ah, é alta sim Bônus 360 E deu só aquilo Beleza Hello Stan Você acha que eu canto bem, amor? Vou comentar no meu ouvido Se você acredita Paulão Continue mesmo na jogabilidade Porque de cantor Tu não tem nada Mandaram essa pra mim Você acredita? Eu não acredito que ele teve Essa ousadia Ousadia? Ousadia Você vai comer só carne da sadia Tem carne da sadia? Não tem, né? Tem Piru Piru só no Natal Frangola Ah, você vai comer piru O quê? Lá em Natal Verdade, amada Certeza que vai ter piru Vai ter barulho Vé, o avião não pode cair Porque eu não quero morrer cedo, não Nem curtinho do meu carro Avião, avião Na minha casa Mano, olha o que ela tá pensando, velho Não tem No avião, velho Bagulho é daqui Seis meses E ela tá pensando em avião E pior que Quando você vai pegar avião Você começa a ver um monte de bosse de avião Pior, começou mesmo Dá uma raiva Sério É o avião que derrapou na pista Ô 67 Boa Bora, mais uma 43 Caraca Você tá bom na conexão, hein? Pegou a cereja A última cereja do bolo Quem é, Paulão? É, Paulão, a última cereja do bolo Porque o povo brigava Pra pegar a cereja do bolo Não sei, porque nem Eu nunca liguei Comigo era o último morango do bolo É, aí sim Aí era briga Todo mundo queria morango Morango eu sempre queria também Agora a cereja eu nunca liguei, não Deve ser do pessoal mais antigo Esse negócio da cereja Vai, adquiri um, vai Para com essa palhaçada Beleza Vou pegar um de 10 mil Ai, pega Não entendi Exatamente por isso que eu falei pega Beleza Ai, o Paulão que bonitinho Hum, engraçado Olha o Paulão ali, galera Pode ser tonta Ó, tem que vir ele Na segunda e na terceira Pra ser legal Mas não veio nenhum Mas não veio nenhum Mas tem que vir na segunda e na terceira Se vier a 3, então aí a forma 2 já é bom Na segunda e na terceira Mas não veio um, Paulão Calma, tô pensando Já tô Ó, já veio na terceira Agora falta na Na quarta Falta na segunda e na terceira agora Ficou moranguito Olha o tanto de moranguito Uma conexão de morango Porque morangue é bala O multiplicador tava abaixo Deus, é mais Sei lá Boa Vai pegar bastante cereja Vai pegar cereja Boa 15x, mano 64 Boa Boa 64 De novo 129 Boa Agora foi bom Se vier na terceira, então é forra Nossa Paulão, nossa forramo Forramo 50x, mano 240 Tem mais uma ainda, eu acho Não tem? Tem mais uma de 240 Ah, não Eu já vi direto Ele já fez as duas conexão Paulão Veio Paulão Veio Paulão, é porra Veio mais um Veio mais uma na terceira Pra finalizar Que não pegou nada Ah, pegou o A Beleza Não foi a forra da Milene Mas deu 400 pontos Se for ver A gente ainda saiu com 1700 aqui De 240? Não De 120 Também não Se pegar o maior Tu não é se lascar Porque ele acabou de forrar É, então vai Pega o mais baixo Pega o mais baixo Isso aqui, né? Beleza Porque se forrar A gente vai forrar de novo No mais baixo mesmo É isso que eu penso Não, mas é por causa Que eu penso num sim ou não Ah, então não ia na mesma É só ir na mesma Pegou a cereja Mas não perguntei o meu explicador Boa Lugar bom Compridão Não conectou Compridão não Terceira, terceira, terceira Quarta, terceira Se for da terceira Mano, é forra Ele vem cedo Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Porque é difícil Olha o morango Tinha muito morango Pra conectar Nossa, esse aqui foi bem Ruizinho Não pegou mais um É, pega do mesmo Porque se for um sim Vai pegar um de mil Agora que veio Ser vergonha Agora não adianta Vai devolver um pouquinho mais Multiplicador Tava bom Se tivesse só figura 43 Tem que vir assim Do jeito que veio Só que cedo Se vier cedo Dá pra forrar Mesmo com dois Paiacito Esse aqui mesmo Se for um sim ou não Vai ser esse aqui É muito alto Tá querendo, né? Não, calma aí Não é forro Nada de 240 Vai, vamos pegar Esse aqui? É Vai ficar no redondo Redondo Hello Inno Interitorial Nossa, por favor Mano, manda palhaço Logo cedo Vai Palhacinho paulão Desde Mano, já vem na segunda Beleza, ele começou a não ouvir Calma Boa Mais um já Vai conectar já Mas por favor Já manda mais um Já manda mais um Manda mais Manda mais Manda mais Manda mais Olha esse morango, mano Pega que esse morango Não é forrava Devolvia pra caramba Cereja vai conectar legal Palhacinho, palhacinho, palhacinho Tantã, palhacinho, palhacinho Palhacinho, palhacinho Tantã, palhacinho, palhacinho Palhacinho Ai, olha o tanto de cereja A gente precisava de mais Multiplicador nessa Cinco rodadas Ainda dá pra forrar Tem que vir agora Vai, manda, manda, manda Palhação, palhação, palhação Ah, mano Ah, eu não acredito Que não vai mandar na terceira Só vai mandar na última de novo E olha lá Nossa, aqui foi fumo brabo, Bianca Fumo dobrado Dobrado Ainda tinha chance Ah, e veio pequeno Mas ele tá mandando dois Mas ele tá mandando dois Só que tá mandando só no final É, ele tem que mandar na verdade logo no começo Se mandar os dois no começo Nossa, a gente forra da mesma forma Vai dobrar No mínimo dobrar Max, calma Vem igualzinho Vem do... A primeira vez Aham Depois aí na segunda Vamos ver Mas ele não pode... Só que se ele vésse mais cedo Mais cedo Na segunda A gente conseguiria forrar Ó, tava indo pra cinco rodadas Agora na cinco Tinha que vir, ó Na segunda Vai dar ruim, Bianca Ai, palhaçito Ele tá mandando dois Mas só na última Isso que tá ruim Ó, agora ele vai mandar Se mandar ainda, hein Esse foi o pior bônus nosso Nossa Ah lá Manda na última Que que adianta? É Ele só tá mandando na última Não adianta É isso É isso Vou dar só um girinho aqui Rapidão Porque vai que não é carga Ó, vou ativar aqui Agora é de dez Isso Se pegar o do caixote, né Beleza Vamos na primeira Mas não manda mais A última Pode cortar Ah, fazer o que, né A vida é feita de escolhas Você escolheu se lascar É isso Se lascou É isso Galera Então esse foi o vídeo de hoje Ah A gente achou que poderia forrar Acabamos não forrando Mas aqui, galera A gente mostra a nossa realidade Então é isso, né Paulão Espero que tenham gostado aí do conteúdo Lembre-se que a gente sempre mostra a nossa verdade E é por isso que tem vídeo perdendo Se a gente quisesse esconder As derrotas A gente poderia Era só ficar fazendo vídeo E só postar os bons Isso Mas a gente mostra a verdade A gente prefere postar a nossa realidade, galera Então é isso Beijo na bunda Até a segunda Esse foi o vídeo de hoje Curte e comenta muito esse vídeo Se inscreva no nosso canal E é isso, galera E é isso, galera Tchau, tchau